Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo, vou te ensinar a fazer o cadastro no site do Banco Rendimento, que é a melhor forma, na atualidade, de receber o seu dinheiro do Google AdSense e do YouTube. Porque é mais barato, porque cobra apenas 20 dólares por recebimento, não importa o valor. Eu mesmo já recebi através da caixa, cobrou muito caro, mais de 100 reais, fora o IOF. O que acontece? Você vai aprender passo a passo a fazer o cadastro, pegar os dados, colocar lá na forma de pagamento do Google AdSense, na sua conta, passo a passo. Vamos primeiro fazer o cadastro e depois eu vou para a minha conta do Google AdSense e fazer todo o procedimento, configurando os dados lá do Banco Rendimento e colocando como principal. Eu agora só vou receber através do Banco Rendimento. Te indico também. Então, antes de começar, já dê seu like, se inscreva em caso você não for inscrito, dá uma força para a gente aí, já desce o dedão aí no like, tá? Vamos para a vinheta e na sequência eu te encontro lá na tela do PC, no site do Banco Rendimento. Bora! Roda a vinheta! Muito bem! Estou aqui no site do Banco Rendimento, onde a gente vai fazer o cadastro. Vamos descer aqui. Você tem que colocar os seus dados corretamente para não dar problema, tá? Vamos descer até lá embaixo. E você vai clicar aqui em Google AdSense. Isso. Vamos descer. Vai clicar em cadastrar. Aqui você digita o seu CPF ou o CPF do seu pai, da sua mãe, tá? Com o auxílio dele. Se você for de menor de idade, você tem que pedir ajuda aos seus pais. E eles que vão preencher, tá? Fazer o cadastro. Digitar aqui os dados gerados aqui. Você pode clicar aqui, ó. Se tiver muito Google, tá aqui. Não está muito legível. Clique aqui para atualizar. Melhorou, tá vendo? Clique no Campus. E digita. Clique em cadastrar. Não deu certo. Vamos digitar de novo. I Z F F C N. Vamos clicar em cadastrar. Aqui você vai colocar... Vai aparecer seu nome aqui em cima, ó. Aqui a gente vai colocar o e-mail, né? Você vai colocar o seu e-mail aí. Aqui eu vou criar um e-mail qualquer aqui. Seu e-mail.com Seu e-mail.com Seu e-mail.com Arroba gmail.com Aqui você vai colocar o telefone, tá? Vou colocar o meu aqui. Cadastrar. Você clica em cadastrar. Aqui vai perguntar se você é brasileiro. Sim. Outra pergunta. Você é residente no Brasil? Sim. Qual o CEP da sua residência? Você digita o seu CEP aí da sua cidade. E avança. Aqui já vai estar o CEP. Aqui você vai colocar o seu endereço, tá? E o número. Complemento. Pode deixar em branco. Vou colocar a casa. Ou apartamento. Ou complemento aí. O bairro. Você vai digitar o bairro. Aqui já mostra a cidade. O estado. Brasil. Clique em avançar. Aqui está pedindo a sua profissão. Clique em avançar. Aqui vai colocar o nome do pai e da mãe. Clique em avançar. Aqui está pedindo o número de identidade. Você vai digitar o RG. Você vai digitar aqui a inicial do banco que você vai usar. Vamos supor. Caixa. Aí deve aparecer lá. Aí lá. Apareceu. Está vendo? Você seleciona. Coloca a agência. Esta é a conta. Aqui vai especificar se é... Se é conta corrente. Se é poupança, tá? Você marca aqui, ó. E aqui, é aproximadamente, né? A gente não lembra quando criar a conta. Mas pode entrar em contato com a agência que eles vão informar a data exata que foi criada a conta, tá? Vamos colocar aqui. Pronto. Clique em avançar. Pronto. Automático. Recomenda-se deixar aqui, ó. Em automático, tá? Depois que você criou, clicou em avançar. Pronto. Eles vão te mandar um e-mail. Você realizou o cadastro. Com todos os dados. Vamos para a tela do e-mail. Pronto. Você vai clicar aqui, ó. Para ser direcionado lá para fazer o login, tá? Para confirmar a nova senha sua. Pronto. Aqui, o login sempre é o CPF da pessoa. Então, você vai digitar o CPF aqui. Aqui, você vai colocar o código, né? Que eles te mandaram. E aqui, a senha que você vai criar, tá? Você cria a sua senha, da sua maneira aí. E confirma ela aqui, ó. E clica em confirmar. Pronto. O próximo passo é você acessar a sua conta do Google AdSense. E colocar os dados, criando a forma de pagamento. Através do banco rendimento. Vamos lá para a tela. Muito bem. Agora, eu vou adicionar aqui na minha conta do AdSense. Os dados do meu cadastro no banco rendimento. Você vai acessar a sua conta. Vai vir em pagamentos. Eu já tenho uma. Então, eu vou clicar em ingerir métodos de pagamento. Aqui, ó. Vou clicar aqui em adicionar a forma de pagamento. Aqui é opcional. Você não precisa de pôr nada. Aqui, você vai colocar o seu nome completo. Aqui, você vai colocar o nome do banco. O nome do banco é esse aqui, ó. Vamos voltar lá no site do banco rendimento. Clicar lá naquele link. Novamente. Para pegar os dados, né? O nome é esse aqui, ó. Banco rendimento. Dá o ctrl-c. Volta lá. Coloca aqui. O Swift do banco rendimento é esse aqui, ó. Você vai receber aí no seu e-mail o Swift. Tá? Não use esse não. Pegue esse aqui, ó. Do site mesmo, ó. Com os 3x. Vai por mim. É o correto. O IBAN. Você vai vir aqui, ó. Clicar aqui. E vai digitar o seu CPF. Você usou lá para fazer o cadastro. Clica em consultar. E vai disponibilizar aqui o código IBAN no banco rendimento da sua conta. Você volta lá. Coloca aqui. Volta aqui. Confirma. Ok. Essas duas opções aqui não precisa de colocar, tá? Nem essa e nem essa aqui. Definir como método de pagamento principal. Clica aqui. No meu caso vai ser isso. Principal. Se você também vai usar o banco rendimento como forma de pagamento principal. Pode marcar aqui, tá? E vem aqui em guardar. Pronto. Já está com principal. Deixa eu me ver. Aí, ó. Isso aqui, ó. Isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Compartilha aí com a galera, tá? Comente aí o que você achou do vídeo. A sua experiência. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.